E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Place. E galera, eu tô de volta com o God of War e o Kratos contando historinha. Olha lá. Então é isso aí. Kratos, o contador de histórias. Então estamos de volta aqui com o God of War para PS4, esse belo jogo do Kratos e seu filho Atreus. Passando ao lado esquerdo as escamas da Serpente do Mundo. E o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar aqui nossa exploração maravilhosa. Opa, eu encontrei mais uma doca. Rapaz, eu encontrei mais uma aqui que eu não sabia que tinha. Que delícia. Vamos parar aqui. E galera, obrigado a todos aí pelo apoio com a série. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar um comentário, compartilhar com os amigos e é nóis, mano. Vamos lá, vamos ver o que mais nos aguarda neste episódio épico de God of War. Opa! Eita! Toma, lixo! Toma, apanha! Leveu três esse aqui, hein! Morre! Lixo! Imundo! Ah, falta duas carrancas, carrancas, carrancas. Show de bola. E olha, dá para parar aqui do lado de dentro também. Mas como é que eu vou para lá? Não sei. Estou ouvindo um barulho. Estou ouvindo um barulho. Ah, aqui. Um item aqui. Pegar meu machado. Aqui não tem mais nada para fazer. Beleza! Então, aqui tem uma desse lado e uma desse lado. Só que por que é desse lado que eu não consigo descer? Será que tem que vir por aqui? Para explorar essa parte de lá? Bom, não sei. Vamos lá. Vamos continuando. Continuando nossa exploração. Vamos ver se o Kratos vai contar mais uma historinha para o neném dormir. Sem histórias? Ah, que triste. Eu gosto das histórias do Kratos. Acabou as histórias. A última foi que os deuses... Opa. Você lembra onde fica Bom Bordo e este Bordo? Ah, acho que sim. Bom Bordo à esquerda. E este Bordo à direita. Né? Não a sua. Aonde o Barbo está voltado, Bom Bordo à esquerda e este Bordo... Este Bordo à direita. É? Eu sabia disso. Sério? Caraca, velho. Esses dois aqui é uma comédia, mano. Vamos ver o que tem para cá. Ah, mas eu já vim aqui. Estou vacilando? Não, não vim aqui não. Mais uma caranca. Tem mais. Que bom. Falta só uma. Eu não vou mexer nisso aí, velho. Da última vez que eu mexi nisso aí eu morri. É, só pode ir para a loja do Brock por enquanto. Volta, 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 volta. Sai. Ah, eu sou curioso para cacete, né? Não tem jeito. Eita, porra. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Toma, lixo. Meu Deus. Meu Deus. Toma, lixo. Vamos matar esses Kotoko aqui. Opa, opa, opa. Está dando certo. Aê, boa. Eita, eita. Calma aí, novinha. Calma aí, novinha. Eita. Não. Eu estava desviando. Eu ia conseguir. Caraca, velho. É difícil esses bichos aqui, hein, mano. Acho que não vou ficar perdendo tempo aqui, não. Não sei se eu vou ganhar alguma coisa ou não, mas é um desafio e tanto. Talvez quando eu voltar mais forte, vai ser mais fácil. Faz sentido, não? Vamos lá. Eu ia conseguir matar, né, mas o cara me veio lá no pancadão. Aí não deu certo. Mas tá legal, tá legal explorar aqui o lago, velho. O mais legal que eu achei é que eles ficam conversando. O Kratos e o Atreus. Achei legal. Mais uma doca. E mais um mapa de tesouro. Delícia. A chave do capitão. É... Tem uma corrente. Ah, tá bom. Nossa, 10 mil. Eita diacho. Com o capitão na barriga da Hidra, a chave era minha. Viajei para uma nova terra, mas meu navio afundou. E com ele, a preciosa chave. Está pouco após as ondas. Empoleirado em um monte submerso. Ok. Opa. Ah, aqui é um portal. Eu ia falar aqui que é isso. É um portal. Não quero um portal. Vamos ver o que mais tem aqui, né? Você está me ensinando algo? Quase bati no moleque, velho. Ah, não entendi. Só vamos nós. Ah, ainda não. Eu derrubo ela. É só falar. Filha da mãe. Bruxa miserável. Aê. Toma. Toma. Morre, diabo. Eita. Que porra é essa? Toma, lixo. Acabou? Acabamos por aqui. Beleza. Opa, o que é isso aqui? Experiência. Seria bom demais para ser verdade. O que aconteceu? Fez barulho. É estranho, hein? Bom, vamos ver. Pera aí. Da onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo? Eu vim daqui. Certo. Então, ali não dá para ir. O único lugar aqui é aqui. Poxa, eu queria tanto achar o último caranca. Ah, não acredito. Ah, moleque. Consegui. E aqui? Por que não dá? Ah, não acredito. Ah, não é que eu consegui por aqui abaixar a ponte? Muito bem, muito bem, meu querido. Agora, sabe o que eu vou fazer? Acho que isso aqui não está à toa aqui, não, né? Ahá! Sabia, fechando esse abre o outro. Venha me enfrentar, deus do trovão! Hã? Seu desafio não é nada para os deuses espírito. Eles não ouvem. Não sombe do meu desejo de vingança. Minha família dedicou a vida inteira a venerar Thor. Eu dediquei a mim a destruí-lo. Eu vou começar por aquela estátua pairando sobre o túmulo do meu pai. Acho difícil. Você está morto. A gente pode fazer alguma coisa? Por uma recompensa, claro. Se destruir a estátua, tem minha bênção para saquear o túmulo do meu pai. Ele jaz em uma ilha ao leste. Por que você odeia tanto o Thor? Destrua a estátua do Thor. Imagine nossa surpresa quando o próprio deus do trovão veio prestar condolências. Ficamos muito felizes, mas ele logo se aproveitou da nossa hospitalidade. Minha mãe implorou para que ele partisse, e Thor, bêbado e furioso, a matou. Olha só! Tudo o que restou foi minha dor. Com o tempo, perdi isso também. E a fúria tomou o seu lugar. Eu... sinto muito. Venha, garoto. Temos uma estátua a destruir. Ok. Muito interessante. O que é isso aqui? Isso não funcionou. Ah, tá bom. Ok. Bom, antes vamos girar isso aqui, né? Muito bom, meu pai, fica em uma ilha perto daqui. Não confunda a estátua de Thor feita por minha mãe com aquela coisa horrível no lago. Olha só, abrimos um portãozão ali. Que maravilha. Certo, então a gente abre aqui agora. E pega o que tem aqui. Boa exploração. Talismã dourado de proteção. Ative imediatamente após ser atingido por uma recuperação mais rápida. Tem um efeito passivo que aumenta a janela de tempo de aparo, além de aumentar muito a defesa durante o bloqueio. Caraca! Gostei desse talismã aqui, hein? É, rapaz. As explorações aqui valem muito, muito a pena. Certo, agora o que eu tenho que fazer? Embora. Afinal, aqui ainda não posso vir porque está tudo... Tudo zoado aqui. Tem um bagulho ali. Beleza, vamos embora. Falou. Tá, 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 tá. Vamos lá, vamos nessa. Passagem de Veithungard. Que isso sirva de missão. A vida dos homens não é nada para os deuses. Eu sei, pai. Você sabe, mas você escuta? Sim. Que bom. Bom bordo. Como é? Bom bordo. Ah, esquerda do barbo. Correto. Passagem de Veithungard. Olha só onde nós estamos, hein? Vamos achar mais uma entrada de caverna. Maravilha, vamos explorar. Estou aqui para explorar o jogo todo. Para demorar para acabar. E o sistema de batalha, ao meu ver, é muito, muito bom. Com o Kratos e com o menino. O que é isso aqui? Garoto. Não, o ferreiro está ali de no ar, mano. Esse ferreiro está me tirando. Posto avançado sul do rei anão. Rei anão? Já ouviu falar de um rei anão? Não. Opa! Opa, opa, opa! Eu lembro muito bem que o negócio aqui falava do rei anão. Olha lá. O rei anão é um perda-cabeça. E aí, seu trouxa? Ei, Brock. Você conhece um rei anão? Você está falando do Motsogunir? O filho da mãe governava os humanos dessa área. Fez um castelo bem ao norte daqui. Um castelo de anão? Como é? Você tem dois olhos e duas pernas, não tem? Mas é melhor se prepararem para ir lá. O Motsogunir é conhecido por colecionar todo tipo de criatura assassina. Não sei quem está cuidando delas agora. Certo, vamos falar mais aqui com o anão. Brock, o que você sabe sobre a serpente no lago? Só sei que é enorme. Ah, tá bom. Ok, o Brock não está falando mais nada. Vamos ver o que tem aqui. Talismã. Ah, ele pode passar de level, o Talismã. Talismã dourado da proteção. É esse que eu estou usando? Não, não é esse. Esse aqui foi o que eu acabei de pegar. O que eu estou usando é esse aqui. Talismã da vitalidade concentrada. Precisa de poeira dos reinos para melhorar o Talismã. Ok, eu quero vender artefatos. Eu tenho um monte de artefatos aqui, eu quero vender. Bom negócio. Beleza, só isso. Por enquanto, meu querido. Eu queria melhorar o machado, né? Mas eu não sei onde eu vou achar essa chama congelada que você tanto diz. Mas tudo bem. Rúnico. Para que serve o rúnico mesmo? Aumenta o dano elemental. Hum, interessante. Reduz o todo do dano recebido. Vitalidade. Aumente a saúde máxima. E reduz a intensidade de reações causadas por ataques de inimigos. Ah, aumenta o ganho de XP. Reduz o tempo de recarga. O legal é ter sorte, vitalidade, defesa e força. Tá na hora de mais um intervalo. Ok. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que me aguarda aqui neste lugar. Eu achei que ele ia dar uma tarefa de novo, mas ele... Opa! Opa! Eita! Eita! Morre, lobinho! Estilhaçador! Ah! Acabou? Mas já? Ok, eu achei que ia ter mais inimigos, mas não tem. Certo. Preciso achar uma cabeça agora. Olha só o que temos aqui atrás. Eita, mas tem recurso pra caramba aqui também, hein? Opa! Dá pra passar aqui por baixo. E aqui dá pra abrir. Eu tô achando que... Bom, vamos abrir, vai. É, tem um item aqui mesmo. Tava pensando que talvez fosse pra ir por baixo, pra dar a volta, pra pegar o item sem abrir o portão. Mas não. Não mesmo. Certo, certo. Ali eu já fui ali em cima. O que é isso, moleque? O que é isso? Isso tá bem louco, velho. O que aconteceu com essa gente? Siga as pistas. Eita, diacho! Meu Deus! Caraca, velho. Tomei um susto com esse lobo miserável. Opa, você lê aqui, moleque? Legal. Sim, senhor. Sim, senhor. Veida, Dauder. Significa... Morte pela caça. Ótimo. Ah, ok. Cara, eu tô... Muito afim de achar uma cabeça Pra eu achar minha recompensa e meu tesouro. Lê aqui, moleque. Olha aqui, garoto. Sim, senhor. Sim, senhor. Olha aqui, garoto. Maldito rei anão. Ruína da humanidade. Ele não me parece um bom rei. Por que será que era tão odiado? Estão todos mortos. Isso importa? Não. Só tô curioso. A curiosidade é perigosa, garoto. Concentre-se. Ok. Ensinamentos do Pai Kratos. Uau! Ah, mano. Sério que eu não achei uma cabeça Pra achar meu tesouro? Droga. Deixa eu ver. Bom, tem mais coisas aqui, né? Tem aqui, ó. A ruína do martelo. Vamos seguindo aqui. Como alguém consegue construir estátuas desse tamanho? Anões são criaturas engenhosas. Irritantes, mas engenhosas. Irritantes. Existe o bordo. Direita do barco. Ótimo. Tá bom. Nós estamos aqui... Podia dar pra dar mais um, né? Ia ser mais legal. É aqui que estaciona? É, dá pra estacionar aqui. Mas vamos dar uma olhada aqui ainda. Que é aquela estátua ali que eu tenho que destruir. Dá pra estacionar aqui também. Vamos dar uma volta aqui no lago. Vamos ver o que eu acho. Podemos atracar por aqui. Ok, tem mais um logo... Opa, o que é isso aqui? Ah, pegou. Ouro de Aijir. Tô dando aquela volta marota, né? Porque você tá ligado, né? Curiosidade é foda. Mais ouro? E desse jeito a gente vai ficar rico, moleque. Bom, antes de ir ali na estátua, eu vou vir aqui. Vamos vir aqui. Você ouviu isso? Toma, lixo! Opa! Eita! Ah, vai pro inferno. Morre! Diabo! Toma! Toma! Eita! Meu Deus Toma, na cara Toma Foi todos? Ah, lá? Ah, onde o cara tá? Maravilha de kill Que isso aqui? Nova coleção Chifres Ah, legal Tem uma estátua do Thor naquela ilha Deve ser onde o pai do espírito foi enterrado Vamos dar uma explorada aqui por enquanto, moleque Calma aí Nem sei nem onde eu tô indo, mas... Eu tô indo Passagem secreta? Pensei que era, hein? Ah, não Por aqui ainda não dá pra ir Tá, por aqui não dá pra ir ainda Vamos voltar Opa, tem um negocinho aqui, ó O que que é? É vida? Ou XP? Fragmento de Jurmungandjurs Tem um baúzão aqui Legal, vamos lá Vem, chegando Meu Deus Meu Deus Mano Meu Deus Ai, que cacete Tem um dragão ali, véi Meu Deus do céu Tá Tá tesouro maldito Mano, tem um dragão ali Por que que tem um dragão? Garoto Sim Jesus amado Leia Vou saber Ah, você não vai contar o que diz aí Sempre fala alguma coisa Agora você não quer falar Só pra eu ter que ver o diário Seis lobos Dois homens Eis que eles me convocam Treze draguear Nove homens Eis que eles me convocam Treze blá 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 Parece que esse povo não era um bom de caça Talvez Devessem ter contado com o serviço de avalice Um dragão Noventa e nove homens Caraca, mano Vamos pegar aqui o baú Que ficou pra trás Aço, fragmentos Bom É o seguinte agora Vamos fazer o seguinte A gente tem que ir lá na ilha A gente tem que ver qual é que é a desse dragão É moleque, concentra-se Não vou nem falar Não vou nem falar porque o Kratos iria falar isso Então a gente vai ter que Opa Desculpa, me distraí É, acho que vai abrir aquele portão Abri esse portão aqui Espera que agora eu fiquei na curiosidade Espera aí Antes de finalizar o vídeo Eu fiquei na curiosidade Aqui agora Agora não dá pra parar, né Ah não Mais desses inimigos difíceis É, mano Eu não vou enfrentar inimigo difícil aqui não Bom, fazer o seguinte Vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse episódio Não se esqueçam de curtir Se inscrever no canal Deixar um comentário E a gente continua no próximo vídeo De God of War daqui Beleza? Então é isso Valeu pessoal Até a próxima Falou!